Conheci um cara chamado Toninho Não era o Toninho Cerezo Era o Toninho do Diabo Ele era parceiro Carregava um velho barreiro Sob os seus braços pensados Toninho, gente boa Tomava antática E uma brama quando desce uma gelada Toninho curtia Um som meio estranho Não era rock'n'roll Não era ferro nem estranho Toninho, a gente quer ver você chegar Vem cá Toninho, a gente vai ter que te falar Toninho, a gente conhece desde criança Tu é parceiro, tu é gente boa A gente quer te falar Toninho, vai Conheci um cara quando eu era pequeno O nome dele não era Juscelino O nome dele era baixa do Toninho Ele era irmão, meu amigo do Julinho Dois gostavam de cantar rock'n'roll E na garagem contaram sua banda O nome dela era Vidal Roe... O nome do Julinho O nome do Julinho E na garagem contou E com os seus braços Que ao meu coração O homem, a gente vai te faz E em todas as cordas E na garagem contaram sua lua E por que ao meu coração E na garagem contaram sua lua É você quem for, basta considerar, considerar Música Bolinho do diabo, era um cara tão legal Gostava de curtir um hockey ou um reggae alto astral Bolinho saia sempre com seu Oscar Gostava de ficar com as pessoas aonde elas fossem ficar Tolinho vem cá, a gente quer a voz Abre pelos teus ouvidos e se destacar Essa é a última lindosa Eu lembro que a gente vai cantar Tolinho do diabo, a gente voa Para de se envergar Música 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 Música